Os Galhos Secos O Criador vê uma flor a brotar Olhar, olhar, olhar Os lírios crescerão no campo E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado Para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Os Galhos Secos De uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar Imaginar O Criador vê uma flor a brotar Olhar, olhar, olhar Os lírios crescerão no campo Olhar, olhar, olhar O Senhor nosso Deus nos tem alimentado Para nossa alegria 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 O Criador vê uma flor a brotar O Criador vê uma flor a brotar A CIDADE NO BRASIL